Venho convidar vocês para mais essa mega inauguração da maior rede de farmácias do sul do Brasil, a Rede de Farmácias São João. Quero em primeiro lugar lhe agradecer por vocês estarem junto conosco nesse baita empreendimento, uma loja bonita, ampla, em todos os sentidos, com ótimas ofertas, promoções de dermocosméticos, de medicamentos, perfumarias. Vem conhecer a loja também, fica aqui no centrinho da cidade, uma loja ampla e bacana, tá bom? Conto com todos vocês. Muito obrigado à Rede de Farmácias São João, sempre com o nosso lema onde cuidar da sua saúde é a nossa missão. Obrigado, gente. Estamos aqui em mais essa inauguração da Rede de Farmácias São João. Está comigo aqui ao meu lado o coordenador Batista, ele coordena a região aqui, e é através dele que nós conseguimos mais esse empreendimento aqui para a cidade de Bom Princípio. Batista, como é que foi, Batista, conseguir esse prédio aqui, trazer essa baita loja aqui para esse município, tão bonito que é Bom Princípio? Para nós é gratificante, né, ter chegado a Bom Princípio, uma cidade que a gente sabe que é uma cidade de progresso, uma cidade que hoje não tem desemprego, e a gente fica muito feliz de entrar aqui, né, e trazer esse serviço a essa comunidade, né, a saber que nós estamos inseridos num município que tem uma carência e que precisa realmente de uma farmácia no nome São João. Então, é gratificante a escolha desse local, a escolha dos funcionários para estar nesse local e desenvolver um trabalho específico aqui e atender toda a necessidade da comunidade de Bom Princípio. Legal, estamos aqui agora com a Mara, nossa cliente, veio aqui conhecer a nossa filial. Mara, o que que tu tá achando aqui dessa mais nova farmácia São João? Ah, pra nós, Bom Princípio é uma grande vitória. Apesar de a gente ter bastante farmácia, mas a São João sempre é uma coisa especial. Tanto que em São Sebastião, no Caí, onde tiver, eu sempre, sempre, sempre procurava a farmácia São João. Que seja bem-vindo pra Bom Princípio. A minha filha é dona da Barato Mania, essa aqui é querida. E daí a gente espera só coisa boa pra Bom Princípio. Pra nós, consumidores, é uma vitória. Uma farmácia bastante potente, tem de tudo, a gente precisa o que tu precisa. Nada mais na minha idade, a gente já sempre procura, precisa sempre de medicação, né? Também, produtos de higiene, de tudo, eu fico muito agradecida e tomara que vocês fiquem muitos e muitos anos em Bom Princípio.